Já de volta com seu programa Esporte Amazônia e agora a gente vai fazer uma conexão por telefone com o Rogério Uchoa, ele que está organizando a primeira edição do Open Live Fit de Karatê. Olá Rogério, seja bem-vindo ao Esporte Amazônia e no AmazonSat. Boa tarde. Boa tarde, satisfação grande pelo convite e está falando que estou desenvolvendo até o fim. Boa tarde. A gente é que agradece a disponibilidade, mesmo por telefone, a gente vai procurar fazer também o fomento da modalidade Karatê, esse trabalho e esse evento que você vem desenvolvendo aí em Boa Vista. Como é que estão os trabalhos por aí Rogério? A gente já tem um número significativo de estritos, o evento pretende reunir atletas de todo o estado, independente de federação, estilo, organização, então a gente tem conseguido juntar pessoas que amam a arte marcial e querem competir, querem melhorar, espero que o Karatê volte a crescer no estado de Roraima. Quem estiver interessado em participar, como é que é o processo de inscrição e qual o valor se estiver sendo cobrado a inscrição? A taxa de inscrição está no valor de R$ 30,00, né? Como é um Open, ele é aberto para todos os praticantes do Karatê. Então, a Xara, a organização, ela está preparada para realizar isso só no dia do campeonato, né? A equipe está preparada para isso, para organizar tudo muito rápido, deixar tudo pré-pronto para o dia da competição. E a expectativa aí de realização nessa primeira edição, outras edições serão realizadas este ano ainda? Exatamente. A gente pretende realizar pelo menos dois etapas ao decorrer do ano, para realmente aumentar o esporte, para realmente tornar o caráter visível de novo no nosso estado, né? E levar esses atletas que forem ranqueados assim para fora, né? Para representar o Estado, para representar a Roraima, né? Nas grandes competições e, principalmente, né? Dar um rumo novo para essa nova geração que está aí do Karatê, né? Que apenas treina e não vislumbra o trânsito, os grandes eventos que acontecem no nosso país e fora dele. Agora, Rogério, o evento, ele vai acontecer aonde aí em Boa Vista? Avenida Benjamin Constant, 2725, na sede da Academia Live City, a gente tem uma arena de arte, uma cidade dentro da academia, aí é onde vai ser realizado todo o evento. Existe algo que você queira posicionar ao nosso telespectador e internauta, aqueles que queiram se inscrever e não pode faltar? Olha, você tem que utilizar uma roupa adequada, é melhor você ir assim, desse jeito. Qual a orientação melhor que você pode passar agora? Traga seu kimono, equipamento de proteção e médico. A gente vai ter aqui a disposição, né? Dentro do evento, estamos de portas abertas a receber todos aqueles avanços dessa pobre arte marcial. A gente espera que todos os praticantes venham, que vão gravar, participar e formar com a gente. A gente não é uma nova organização, a gente só quer ter modalidade de preço e espero receber todos os que vêm aqui. Venham, venham, venham prestigiar, venham, venham ver. É, a modalidade máxima está muito antiga, que vem, tem um destaque de futebol no nosso estado. Perfeito, Rogério, eu quero agradecer a tua participação, tá? Quem sabe agora no mês de fevereiro, dia 3, dia 4, a gente deve estar chegando aí em Boa Vista. A gente visita aí o teu projeto, o teu trabalho, conhece um pouco também do teu trabalho e a gente vai trocando informações também através de telefone, através da internet e a gente deseja muito boa sorte aí no teu trabalho, tá bom? Ok, é só deixar o número. Fica à vontade. Quem quiser mais informações ou detalhes sobre o evento, pode mandar mensagem, tanto o WhatsApp ou o MNFM, para o código de diário 095-99123-211. A gente está à disposição. Espero que vocês também estejam cumprindo a etapa do dia de fevereiro. A gente vai ter a segunda etapa no mês de fevereiro. Perfeito, desejo muito boa sorte aí e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Abraço, bom trabalho e boa tarde a todos. Tchau. 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 Tchau.